Boa tarde, tem algo pra diarreia, por favor? Hum, o que o senhor tem pra enjoo? Enjoo? Tô com uma azia horrível. Hum, desculpe, o que você tem pra má digestão? Deixa eu ver... Pra má digestão do senhor. E o da azia tá ali atrás, só um instante. A azia... Claro. Agora você só precisa de Pepto-Bismol, que forma uma camada protetora rosa para cobrir, proteger e aliviar quatro dos problemas estomacais mais frequentes. Pepto-Bismol. Quatro problemas, uma solução. Tchau, tchau.